É meu povo, aconteceu de novo Tivemos a casa invadida uma outra vez Só que agora eu vou mostrar pra vocês Por quem E o nome dela é Cirila Essa é a invasora aí, fogo Ela tá aqui, ó Ela não quer sair mais Abre o olho, Cirila Olha Ô meu Deus, gente Gente, não é uma fofura Não é vontade de pegar Primeiro foi pelo rato Agora é pelo caçador, né Podia ter sido dos dois juntos, né Se ela já estivesse aqui quando o rato entrou Talvez tinha sido pego mais rápido Abre o olho, minha filha Nossa senhora Gente, ela tá aqui Nunca vi gato manso desse jeito A bicha é bonitinha Fala oi, fala E é assim, pessoal, que a gente encontra Que a gente foi recepcionado aqui, né amor Isso aí A gente tá em Foz ainda Estamos em Foz do Iguaçu Num centro comunitário, né Digamos assim Uma associação de amigos do bairro e tal E a gente pode ficar aqui O rapaz que cuida daqui chama Paulinho E foi muito gente boa com a gente Você deu tomada A gente tem água potável aqui Então estamos aqui dando uma descansada aqui Pra seguir viagem Provavelmente agora pelo Brasil, né Deixa eu mostrar aqui fora pra vocês como que é, ó Aqui é um espação É um gramadão, gente Ó, na frente aqui tem uma quadrinha De futebol Sossegado aqui, ó A gente tem uma pia O Léo tá puxando energia De lá de dentro da associação Tem wi-fi Tem água E além disso Tem banheiro aqui Que ele deixa o portão aberto Pra gente aproveitar e usar, né amor Banheiro lá de dentro do barracão Muito bom Aprovado E gente, outra coisa importante É que todo tipo de vida Importa muito, né Seja animal Gente O que for E aqui a gente encontrou Um animalzinho aqui Que tá realmente debilitado Então hoje Nossa função tá sendo Procurar ajuda pra ele Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Tá escondida aqui atrás Dessa bananeira Ali, ó É uma corujinha Ali, ela Não sei se vocês vão conseguir ver A gente chega perto Ela abre a asa ali Ela já Senhorissa um pouco Ela tá bem aqui assim Na sombra E aí Tão tentando achar alguém Que resgate Ela não consegue voar E aparentemente As patas dela Tão quebradas Alguma coisa Porque ela nem anda E nem voa também Ela se arrasta aqui Eu não vou chegar muito perto Senão ela vai tentar sair do lugar Ela lá Olha ela gritando ali Pessoal, o seguinte Arrumamos uma caixa Conseguimos falar com a ONG Né amor É a moça ali Protetora animal Aqui de Pós-Iguaçu Ela disse que Pra gente tentar pegar ela Segurar ela aqui Ninguém Que não tenha risco De nenhum gato Até porque tem a Cirilinha ali E aí vamos tentar Pô ela nessa caixa aqui E aí ela falou Que até a noite A gente consegue alguém Pra vir buscar A corujinha Só que ela falou Pra gente tentar capturar Pra ela não correr risco De algum animal Oito pedaço de frango Que a gente jogou Ela nem comeu Ela nem comeu Daí o que a gente vai fazer Mesmo ela não estressada Eu vou tentar Tirar a atenção dela Pôr a atenção dela na frente E pro Léo pegar ela atrás Eu vou tentar pegar ela Aqui ela vai me bicar Mas vou tentar pegar Vou tentar pegar Chamar a atenção dela aqui Vamos ver Ela tá nervosa Então com certeza Ela vai me bicar aqui Você tem que pegar ela Com tudo amor Ela tá paradinha agora Agora dá pra pegar Pelas asas aqui E põe aqui Ai gente Olha linda Ela nem tá gritando hoje Olha aqui os pezinhos dela Os pezinhos dela Só tá ficando assim E ela sai se arrastando Eu vou até pegar Um pedacinho de frango O último pedaço de frango Agora ela não comeu Eu vou pôr aqui E depois o Léo Vai picar mais Aqui ó A gente pôs aqui Deixa eu pôr mais O que daí O estranho Será que ela ficou mais debilitada Porque agora Quando eu chegar na perda Ela gritava É Fazia um escândalo Quando eu chegar na perda Agora ela não fez nada É Nossa Ela nem gritou agora Vamos ver se ela come aqui o frango Gente Ela tá muito quietinha Ela Ou ela tá assustada Tadinha aí ó É Nem vou ficar muito Pôndo a câmera na cara dela Vou pôr ela no chão Aquela Só pra Porque se alguém vir também aqui A gente fica meio esperto Mas tá aqui ó Porque tá vindo umas criançadas atrás Né amor As crianças tão mexendo com ela É Então as crianças já viram Umas duas, três vezes Procurar ela Começando outro dia por aqui Trazendo atualizações da coruja Por quê? Não veio ninguém buscar ela A gente deixou ela na caixinha O dia inteiro esperando A noite Não veio ninguém A gente acabou soltando ela Nesse matinho Ela se escondeu ali embaixo Acho que ela tem um buraco dela Afinal é uma coruja buraqueira E a outra atualização é que Quando a gente começou a gravar esse vídeo Só tinha gente Nesse espaço do camping Aqui do Centro comunitário Agora são cinco motorhomes Além da gente Que a Dani tá ali se maquiando Tem essa Kombi Essa Kombi Aquela Kombi E ainda uma Sprinter Lá na frente E assim como a coruja A gente também tá indo embora De novo Argentina Estamos aqui Mas não vamos ficar Norte Calma Vamos só comprar um negocinho Lá e voltar pro Brasil Nossa rolê É pelo Brasilzão É isso aí A gente vai fazer aqui Entrar aqui Fazer algumas coisinhas E sair de novo Então entramos aqui Na Argentina E não vamos ficar aqui Passamos ali pela Aduana Vamos só a Porto Iguaçu Que é a primeira cidade Aqui do lado De Foz do Iguaçu E fazer Comprar doce de leite Que a gente não conseguiu Comprar antes Talvez abastecer o carro Pra voltar pro Paraná De novo E aí seguir viagem Pelo Brasilzão E só pra quem tem dúvida Essa fronteira aqui De Porto Iguaçu Foi muito rápida ali Mas não tinha gente Diz que antigamente Era muita fila Mas como subiu o preço Da Argentina Tá muito tranquilo agora Pra você fazer Essa fronteira De Porto Iguaçu E já aqui dentro Da cidade de Porto Iguaçu É impressionante Quanto essa cidade Tá morta Digamos assim Antigamente Muitos brasileiros Inham pra cá Pra fazer compras Pra abastecer E agora Subiu tudo o preço Então tá Elas por elas Comprar aqui Ou no Brasil E algumas coisas São até mais caras aqui A gasolina Tá muita pouca diferença Então Os brasileiros Sumiram daqui E a cidade Agora tá morta A fronteira A gente passou muito rápido Aqui A avenida principal Da cidade Não tem ninguém Quase Só os moradores Locais mesmo E realmente A cidade Deve estar sofrendo Bastante Com a falta Dos brasileiros Que compravam Muito aqui Nosso objetivo Nessa passadinha Aqui por Porto Iguaçu Era comprar doce de leite Pra levar Pro pessoal da família Segunda tentativa Mas O destino Tá querendo que eles Não comam doce de leite Aqui em Porto Iguaçu É tudo muito caro Ele não conseguiu Na saída Lá por Clorinda Perto de Assunción E aqui Tá tudo muito caro Então Vai ficar sem doce de leite A única compra Nossa Foi essa aqui Uma factura Pra gente matar A saudade Dos tempos de Argentina E aí sim Partiu pro Brasilzão De vez Última parada Na Argentina Galera A gente Não comprou doce de leite Resumindo Tá muito caro A gente comprou vinho E Tá dando a última Abastecida aqui Né amor Pra aproveitar A gasolina A gasolina subiu demais Aqui A gente chegou a pagar R$1,90 Na gasolina R$1,90 Na conversão Hoje no cartão Aqui Talvez se a gente Tivesse trocado dinheiro Estaria melhor Mas no cartão Tá dando uns R$4,90 Mas mesmo assim Ainda tá melhor Que o Foz do Iguaçu Ali Que tá R$5,60 O mais barato Mas eu vi R$5,80 R$5,99 Sim Então tá R$4,90 Então vamos aproveitar Com o tanque cheio E aí a gente vai demorar Uns dias pra abastecer Lá no Brasil Verdade Mas Diminuiu muito A vantagem que era Abastecer aqui na Argentina Chegamos em Itaipulândia Num camp municipal Que a gente achou Que só ia ver assim Na Argentina Gente Tá de parabéns Que estruturas Pra ver a gente Tem Wi-Fi Funcionando muito bem E olha aqui os quiosquinhos A única coisa que não tem É muito pente Mas Então calorzinho Que se aproveitar O sol do dia Dá pra Tem bastante chuveiro Mas tudo gelado E aqui Quiosquinho Aqui Com água Tomadas Tudo top Só tem que ver Se a gente vai poder Ficar nessa área Ou se a gente vai ter Que ir pro lado de lá Que o rapaz Falou que Acho que eles não deixam Parar carro aqui Nessa área dos quiosques Os carros Sem ficar pra lá Mas Por enquanto Vamos ficar aqui É porque a gente Tava lá E na cidade de Foz Lá A gente conseguiu Uma estrutura boa Lá Encontramos Uns viajantes Tivemos até Uns molhos De uns tomates Que a gente conseguiu Lá A gente vai deixar A imagem aí Pra vocês verem Ficou chique Mas a gente achou Que não ia encontrar Tanto estrutura pra cá E aí encontrou E aí encontrou um lugarzão Desse aqui E essa cidade aqui De Itaipulândia Tem aí Mais ou menos Uns 8 mil habitantes Fica aqui no Paraná Na região aqui Perto de Foz do Iguaçu 70 quilômetros De Foz do Iguaçu E ela é bem Separadona Aqui é uma comunidade Chamada Jacutinga E tem toda essa estrutura E aqui O pessoal Tá um mês Já aqui Estão num trailer O trailer saiu agora Aqui tem outro pessoal Naquela barraca Aquele primeiro quiosque Tem um Qual que é o país dele? Síria Tem um sírio Rapaz da Síria Muita gente boa Que a gente conheceu E que já viajou 75 países Tá viajando de bicicleta Aqui pela América do Sul Você fala muito bem Com os portugueses Fala muito bem E aí a gente Tá aqui Vamos ver quantos dias A gente vai ficar Mas Aprovado esse lugarzinho aqui E a gente gostou Tanto Mas tanto Desse lugar Que é aqui Que a gente vai Estrear A nossa nova ferramenta De trabalho Novo parceiro Aqui do canal Tá aqui Apresentamos pra vocês O Corujinha Sim Já tem nome Nossa nova aquisição Nosso drone Aqui Que compramos Lá no Paraguai Corujinha O Léo que escolheu A gente vem escolhendo O nome né amor Isso aí É um É um mini 3 Pra quem entende É um dronezinho bom Ele é bem pequenininho Mas muito bom Dizem que é muito valente A gente vai testar aqui Mostrar um pouquinho Pra vocês E a gente foi Pra lá Pro Paraguai A gente vinha falando Dos nossos adesivos E tal Inclusive quem quiser Comprar um adesivo nosso Tá na descrição Ali como que faz Pra comprar nosso adesivo Mas a gente A gente foi pro Paraguai Com a intenção De comprar um Mini 2 SE Que é um drone Mais simples É um drone de entrada Da DJI Que é essa marca aqui Que é uma marca Topzera em drones E aí Chegando lá Tava dando uma diferença De 400 reais Do Mini 2 SE Pro Mini 3 A diferença básica dele É a câmera A câmera do Mini 3 Filma em 4K Ela filma Na vertical Pra redes sociais E o Mini 2 Não faz isso O Mini 2 Ele filma só Na horizontal E a câmera dele Não chega a 4K É 2.7K Que já é muito bom Já é perfeito Mas se era só 400 reais de diferença Fomos nesse aqui Só que teve um probleminha Infelizmente Fomos taxados É claro que a gente Não quer Mas lá É na escolha E a gente foi Fomos os sorteados Da vez Então Teve alguns Contratempos lá Por conta de valor Que eles às vezes Pegam os valores Que não é o que A gente pagou realmente Mas enfim A gente conseguiu Chegar em um acordo Lá com eles Pra pegar o valor Certinho mesmo O imposto mais a multa Deu 460 reais Isso Deu 460 reais Na hora a gente Ficou meio triste Mas a gente tá feliz agora Já passou Fazer o que? Tem que pagar Infelizmente Ou pagava Ou perdia ele Ou perdia Então Vamos pôr o bichão Pra voar aqui Mas a gente tá feliz Porque o Corujinha Agora Faz parte do canal Faz parte do canal Somos três agora E vamos para o primeiro voo Do Corujinha Isso aí O bichão tá ligado Já calibrei Tá tudo certo? É Quem já voou Com o jovem sabe Que tem que dar uma Calibrada antes Então Vamos lá A conexão tá feita Aí aqui Tem só que esperar Ele pegar satélite Aqui ele tá com zero Satélite por enquanto A marca aqui Mas será que é por causa De muitas árvores? Não sei Não tem nada a ver Eu tenho até medo De ter um rio aqui na frente Gente Mas esse lugar é lindo É que não pode muito Eu sei que não pode muito Perto de rio Porque senão ele espelha E daí ele se confunde Mas vamos lá Vai Vamos lá Tá indo Achei que o Corujinha Não queria voar Tá começando a achar satélite Achou sete Vou esperar passar de doze Pelo menos ali Pra ser seguro O drone pra quem não sabe Ele marca aqui Quantos satélites Ele tá encontrando Não vai conseguir focar Mas nesse momento Ele tá com nove Quanto mais satélites Ele encontrar Melhor Bom Você voar com vinte satélites Porque esse satélite É que através dele Controla ele Ele se localiza Ele se localiza Ele consegue ficar estável E voltar sempre Pro mesmo lugar E tudo Então ele Agora ele já tá A ponto de origem atualizada Ele já tá considerando Um local seguro aqui Porque achou quinze satélites Dezessete agora O louco Então é bom vinte até Mas vamos lá Vamos ver Subiu Tá ruim hein Vamos ver o que nós consegue Mostrar aqui pra vocês Primeiro voo tá gente Então não vai ser perfeito It's my life And it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live my life alive It's my life My heart is like an open highway And Frankie said I did it my way I just wanna live my life alive It's my life Já anoiteceu aqui E a água do banheiro é gelada E a gente ficou sem coragem Porque uma tarde inteira Falei não vamos tomar água Vamos tomar banho na água gelada Vamos tomar banho na água gelada Acabou que escureceu A gente não foi E agora? Já temos que recorrer A nossa boa e velha barraca Tá bom o banho aí dentro? Com certeza Como sempre né gente A gente já acostumou Então esse daqui Mas é uma chuveira de todo dia Aí recorremos a barraca Pra quem não sabe Como a gente toma um banho A gente esquenta a água ali Tá esquentando agora Aí essa água a gente põe Em duas garrafas pet Essas duas garrafas A gente põe ali a água Um pedaço Um tanto assim De água Quente Fervendo mesmo E aí mistura A água gelada da torneira Pega a água da torneira lá Mistura gelada Ela fica bem morninha Gostosinha A gente toma Essas garrafas A tampa delas Tem uns furinhos em cima Na hora que a Dani sair Vou mostrar ali Tem uns furinhos em cima E aí a gente usa ela Como chuveirinho E boa Não tem drama Pra tomar banho não É vou falar que no começo A gente estranhava mais né amor Isso aí No começo A gente relutou um pouco Até que decidimos E parece que eu tô falando Com uma caixa né Quando a Dani fala Eu viro a câmera pra lá Mas só tem isso aqui Só É mas a gente Acostumou gente Isso daqui Agora o outro é luxo Pra gente né Porque isso daqui Toma um banho normal Banho mais simples Mais rápido Mas que você fica Cheirozinho do mesmo jeito Isso aí Vamos tirar o futum E banho tomado A roupa é a mesma Mas tomamos banho Juro que eu tomei banho Eu também Eu juro ó Roupa não Mentira O short é o mesmo A blusa eu toquei Então estamos cheirosos Sim E ó Aqui Comidinho É arroz com frango Que sobrou A gente fez há dois dias atrás Daqui restou De ontê de ontê Né A gente fez esse arroz com frango Há dois dias atrás E aí hoje Esquentamos ele aqui E aí ainda Complementei aqui Com uma linguiçinha Tem aqui Não sei se tá dando pra ver Mas tem uma linguiçinha frita aqui E uma salsicha também E salsicha também De dois dias atrás Também E aí estamos Batendo um rango aqui Mas ó Não pode perder a comida Quem disse que viajante come mal Ô louco Estamos ó Se acabando de comer Mas O vídeo vai ficando por aqui A gente vai comer Vai dormir E amanhã a gente volta Com novas histórias Espero que vocês tenham gostado De ver Como que é essa vida real Do viajante na estrada Né É isso mesmo Às vezes com emoção Às vezes sem emoção Mas é o nosso dia a dia E a realidade Que a gente vem mostrar pra vocês Tá bom galera A gente vai ficando por aqui Comenta, compartilha Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E nunca se esqueça Viva a vida Antes de partir Tchau Tchau Tchau